Fala guerreiro, fala guerreira, professor Diogo Almeida da voz e você que está se preparando para ser sargento das forças armadas, especificamente para a EGS, vem comigo para a sua turma de exercícios e agora vem, nós iremos abordar nesse primeiro bloco cálculos farmacológicos e outros assuntos relacionados à farmacologia. Olha só, se você fizer uma análise das provas, eu vou dar uma janela bem grande, olha, de 2005 até 2020, você vai perceber que a quantidade de questões relacionadas a cálculos farmacológicos não caíram na prova, não caíram, ué Diego, não caíram não, despencaram na sua prova e olha só, 2021 não será diferente, 2022 não será diferente, a EGS tem um histórico com questões de cálculos farmacológicos, então nesse primeiro momento eu separei, na grande maioria aqui das questões, cálculos farmacológicos e outros assuntos relacionados, mas calma aí, haverão outras questões contemplando todo o edital que está relacionado à farmacologia. Então, vem comigo, vamos resolver, vamos entender como esse tema tão importante aparece na sua prova, beleza? Vem com o professor Diego Almeida, tá? Tamo junto! Vamos lá, galera, vamos lá, princípios da administração de medicamentos, você que vai fazer esse concurso maravilhoso, EGS, SEF, vem com o professor Diego Almeida, olha aí, galera, tamo juntão, hein? Tamo juntão, vamos passando aqui, então já se preparou, você teca o seu slide aí, o seu slide em PDF que você recebeu na sua área do aluno, né? Você que já resolveu as questões, então vem comigo agora para entender esse nosso material, galera, esse nosso material. Presta atenção nessa primeira questão, guerreiro, o gotejamento de um soro, cujo volume total é de 1.080 ml e o tempo da infusão, olha só, o tempo da infusão é de 12 horas. Então, você precisa entender aqui, né? Quantas gotas ou microgotas cairão aqui, né? Serão o fluxo desse gotejamento vai acontecer. Então, olha só, aqui ele não diz para você, perceba a questão, aqui ele não diz para você se ele quer a resposta em gotas ou ele quer a resposta em microgotas. Ele não diz isso, ele não diz se querem gotas ou querem microgotas. Guerreiro, presta bem atenção. Eu vou fazer, eu vou conversar com você agora sobre isso. Vem comigo, vem comigo, presta atenção. Então, olha só, eu sei que farmacologia normalmente é uma disciplina que vai aterrorizar todos os profissionais de enfermagem. Então, se porventura você tem dificuldade de resolver cálculos de diluição, cálculos de transformação, não fica assustado porque isso é normal para todas as pessoas. A dica que eu vou dar para você agora é exercício para isso que você está aqui. Então, olha só, calma aí que eu vou recapitular aqui quais serão as fórmulas que eu poderia utilizar para resolver essa questão. Guerreiro, vem comigo, olha só. Se porventura, eu tenho que levar em consideração as coisas. Então, olha só, se porventura esse cálculo estiver dando tempo em horas, eu vou levar em consideração um tipo de fórmula, tá? Se ele estiver me oferecendo a informação que é em minutos, essa fórmula muda. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui no quadro, tá? Qual é a fórmula utilizada para gotas. Mas o tempo está determinado em horas. Presta atenção, guerreiro. Vou passar para cá, olha só. O cálculo de gotas, beleza? Por hora, tá? Gotas por hora. Presta atenção aqui, olha. Eu vou ter o volume total sobre o tempo vezes 3, beleza? Essa é a minha fórmula de gotas quando o tempo determinado na questão estiver mensurado em horas. Agora, quando eu estiver falando de microgotas e o tempo estiver determinado em horas, eu vou usar a fórmula volume total sobre o tempo, ok? Volume total sobre o tempo. Então, as fórmulas utilizadas. Quando eu determinar o tempo em horas e forem gotas, volume total sobre tempo vezes 3. E microgotas? Volume total sobre tempo. Ok, Diego. Mas se por acaso ele estiver falando ali que são microgotas. Se estiver específico na questão que ele quer saber de microgotas. Olha só. Se ele estiver falando de gotas, mas o tempo determinado for minuto, Por exemplo, aqui, uma hora, 60 minutos, ok? E forem gotas vai ser volume total vezes 20, que é a constante, ok? A constante é 20 sobre tempo, ok? Volume total vezes 20, que é a constante, sobre o tempo. Se eu estiver falando de microgotas e o tempo for mensurado em minutos, eu vou usar volume total vezes 60, que é a minha constante, sobre o tempo, beleza? E aí, eu utilizarei as informações do texto nessas fórmulas. Guerreiro, guerreira. Essas fórmulas precisam estar tatuadas na sua mente. Sargento, ei, presta atenção. Quer ser aprovado? Quer ter sucesso? Saiba que isso daqui vai te dar um empurrão lá pra cima, hein? São questões que com toda certeza cairão. Sabemos que o edital é amplo, não é? É vasto, são muitas informações. Mas de uma coisa eu posso ter certeza, eu posso garantir a você. Cálculos farmacológicos caem em todas as provas, ok? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só. Então, aqui você já entendeu que existem essas fórmulas e essas fórmulas precisam estar tatuadas na sua mente, guerreiro. Então, presta atenção aqui. Vamos fazer o cálculo. Olha só. O gotejamento de um soro, cujo volume total é 1080. Então, eu vou separar aqui pra você. Eu vou separar aqui pra você, olha. O volume total é igual a 1080 ml, correto? E o tempo? Eu vou tirar essas informações do texto e vou colocar no cantinho. Está em horas. São 12 horas, correto? Beleza, hein? Isso que eu tô fazendo, você vai fazer na hora da sua prova também. Ei, presta atenção. O gotejamento de um soro, cujo volume total separei 1080, volume total. O tempo em horas. Então, quais serão as fórmulas que eu vou utilizar? Quais serão as fórmulas? As fórmulas de horas, ok? Fórmula de horas. Olha só. Para gotas, volume total sobre tempo vezes 3. E para microgotas, volume total sobre tempo. Vamos lá. Na questão, nas alternativas, ele aparece aqui pra você. Olha, assertiva A. 45 gotas por minuto. B. 55 gotas por minuto. Charlie. 90 microgotas por minuto. E Delta. 120 microgotas por minuto. Ah, Diego, o que eu vou fazer? Não sei. Você vai utilizar as duas formas. Tanto para gotas, quanto para microgotas. Ei, olha só que fácil, olha. Vamos fazer de microgota? Vamos fazer de microgota? Cento. Cento não. 1080. 1080, que é o volume total, sobre o tempo. 1080 dividido por 12. Olha aqui, ó. 90. 90 o quê? Microgotas. Beleza? 90 microgotas. Se eu, se eu tivesse feito aqui pra gota de erro, como é que você sabe? Olha só. 1080, 12 vezes 3. Vem. 12 vezes 3. 12 vezes 3. 36, correto? 1080 dividido por 36. Vai dar 30 gotas. Não há alternativa que contemple 30 gotas. Então, eu tenho certeza que o meu gabarito é... Charly. 90 microgotas. Não tem erro. Vem. Vem que vem. Vem que vem. Ser sargento da aeronáutica. Eita. Não tem como errar, hein. Olha pra mim. Olha pra mim. Precisa decorar a fórmula, guerreiro. Precisa decorar a fórmula, guerreira. Não sabe isso ainda? Vai exercitar chuva de exercícios pra você. Vem, professor Diego Almeida, que com toda certeza você vai gabaritar as questões relacionadas a cálculos farmacológicos. Dentre os outros assuntos que eu terei o prazer aqui de conduzi-lo até a farda. Aqui no Ideal é do zero a farda, meu querido. Não tem opção. Aqui no Ideal é do zero a farda. Vem com o Diego Almeida. Vem. Olha só. Vamos passar aqui pra próxima questão. Um homem, um homem de 52 anos, diabético, olha aí, diabético, está internado na clínica médica e deve receber, qual é a prescrição? 20 unidades internacionais de insulina NPH. Já, na instituição, está disponível insulina NPH em frasco de 100 unidades por ml. Mas, tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que deve ser utilizada a seringa de 3 ml. Quantos ml deverão ser administrados? Já está o gabarito aqui pra você. Olha aqui, ó. 0,2. Mas como eu cheguei a essa questão? Como eu cheguei a essa explicação, guerreiros? Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Olha só. Olha só. Se eu tenho aqui, eu vou tirar as informações do texto, beleza? Eu vou tirar as informações do texto. Por quê? Porque tem informações aqui, tem questões que trazem informações muito grandes. Informações que eu não preciso. Servem apenas para ilustração. Servem para te atrapalhar, beleza? Então, olha só. Um homem com 52 anos. Que ele é homem, não me interessa. Que ele tem 52 anos, não me interessa. Que ele é diabético, não me interessa. Que ele está internado na clínica médica, não me interessa. O que me interessa são os volumes, a prescrição e a minha apresentação. Olha só. É muito tranquilo, tá? Então, o que vai acontecer aqui, olha. O está disponível, NPH em frasco de 100, tá? Em frasco de 100, beleza? A cada 1 ml. 100 unidades, 100 ui, ok? Para 1 ml. Então, essa é a minha apresentação. É o que eu tenho disponível. É o que eu tenho disponível. Agora, eu tenho a minha prescrição. Ou seja, o que deverá ser administrado para esse paciente. Então, aqui o que eu sei. E aqui embaixo, é o que eu quero saber. Eu tenho quantos... Quanto eu vou precisar usar aqui para administrar isso, ok? Então, aqui eu tenho 20 ui, correto? E aqui eu tenho o x. Olha aí. É muito fácil. 100 vezes x dá o quê? 100x. Igual 20 vezes 1, 20. O x permanece desse lado. O 100 vem para o denominador. Olha aqui, ó. Vai ser 20 sobre 100. Olha só. Então, qual é a nossa conta aqui? 0,2. Beleza? 0,2. Prestaram atenção aqui? Então, quanto eu vou ter que administrar? 0,2. Guerreiro, é muito fácil desse jeito. É muito fácil desse jeito. Agora, você pode estar me perguntando assim. Diego, mas o texto, mas a questão me falou que acabaram as seringas, acabaram as seringas de insulina e existem apenas as seringas de 3 ml. Onde eu vou encaixar o 3? Ei, guerreiro, segredo aqui para mim, segredo com você. Esquece. Esquece. Se a seringa for maior que 1 ml, esquece. Porque a apresentação se limita a 1 ml. Então, se eu tenho 100 unidades para 1 ml, eu não tenho seringa de 1, tenho seringa de 3? Não interessa. Por que, Diego? Porque o volume a ser aspirado, o volume a ser administrado nesse paciente, vai ser inferior ao 1 ml. Então, eu vou calcular quanto eu vou precisar aspirar. Vai, eu vou aspirar 0,2. Eu aspiraria 0,2 se a seringa fosse de 5. Eu aspiraria 0,2 se a seringa fosse de 1.000. O que me interessa, o que me interessa, na questão, é quanto eu vou administrar. Quanto eu vou aspirar para administrar? 0,2 ml. Se eu tivesse aqui uma seringa de 1 ml, eu iria aspirar 0,2 ml. Eu quero que você entenda que essa informação, essa é uma questão clássica. Esse tipo de questão cai em toda a prova. Em toda a prova. Vai utilizar uma informação que não serve para você. Vai dificultar esse boom que você tem que abrir a sua mente aqui para resolver esse tipo de questão. Beleza? Show de bola? Vem com o pai, vem com o pai. Oi, vem aqui. Vamos avançar, vamos avançar. Todo mundo entendeu aí, galera? Todo mundo entendeu? Se por acaso você não estiver entendendo, se por acaso você não estiver entendendo, manda para as nossas redes sociais, manda para o nosso e-mail, que o professor Diego Almeida está aí para responder. O professor Diego Almeida está aí para estar junto com você, tirando aquela foto bonita, com você, com a farda, né? No dia da formatura, eu lá, botando lá na rede social, indo para aquele churrascão maneiro, né? Vem comigo, vem comigo. Todos os profissionais, todos os profissionais envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto para minimizar os danos causados ao paciente. Beleza? Está percebendo que o texto está conversando com você? Mas até agora não serviu de nada? Está vendo que é um tipo de questão para cansar você? Vem comigo, olha. Com relação às estratégias e barreiras relacionadas à segurança no preparo, administração e monitoramento de medicamentos, assinale a alternativa correta. Guerreiro, vem comigo, olha só. A alternativa incorreta, a prescrição médica deve conter identificação completa e legível? Com certeza. Com, no mínimo, dois identificadores, como nome completo e data de nascimento? Com certeza. Existe aí, eu vou falar aquele velho ditado, né? Existe só uma maioria no mundo? Com certeza não. Então, como barreira, inclusive, né, Guerreiro? Como barreira, é imperativo que você tome esse cuidado. Por quê? Imaginem que eu estou numa enfermaria e nessa enfermaria tem Maria do Bairro e Maria Mercedes. Maria do Bairro e Maria Mercedes. Vocês conhecem essas pessoas, não conhecem? Com certeza você assistia às novelas do SBT 5 horas da tarde. Mas agora você parou porque está estudando aqui com o ideal, vai ser sargento, não dá mais tempo. Mas olha só, então, tem o Maria do Bairro e Maria Mercedes. Duas Marias. E aí eu preciso tomar muito cuidado com relação à preparação desses medicamentos. Então, eu preciso verificar o nome. E se o nome for igual? E se for o mesmo nome? Aí eu vejo a data de nascimento ou o número do prontuário ou a idade ou o nome da mãe. Então, eu preciso utilizar dois fatores mínimos, minimamente, dois fatores para não acontecer de errar. Não é? E aí você entra lá nos nove certos da enfermagem, ok? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então, a alternativa A está correta. Bravo! A prescrição médica deve conter data e identificação do prescritor com carimbo e assinatura com toda a certeza. O próprio Código de Ética Médica vem trazendo essa obrigatoriedade do prescritor médico e o prescritor enfermeiro e o técnico de enfermagem que realizará anotações de enfermagem deverá carimbar com as devidas informações preconizadas pelo COFEM. Vem comigo. Charlie, a prescrição médica deve conter as informações necessárias dos medicamentos como nome, dosagem, via, horário, frequência e velocidade da infunção com toda a certeza, guerreiro. Vem comigo, vem comigo. Isso precisa ter em todas as prescrições. E aí, eu venho aqui a prescrição médica no ambiente hospitalar deve ter período de validade de 12 horas. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Olha só. Dentro, quando ele coloca aqui dentro do ambiente hospitalar é para gerar uma insegurança em você. É para você falar assim não, olha, não tem uma validade determinada, ok? No entanto, no entanto, dentro do ambiente hospitalar tem. Talvez você já trabalhe como técnico de enfermagem. Talvez você tenha verificado a troca de prescrições num período de 24 horas durante o seu estágio lá nas instituições pelas quais você fez estágio. Então, você pode falar assim, Diego, realmente essa é incorreta porque as prescrições têm validade de 24 horas no ambiente hospitalar. E aí, eu já quero trazer uma outra informação para abrir a sua mente. Olha só, veja bem. As prescrições vão ter uma validade de acordo com algumas informações. Por exemplo, qual é a medicação que está sendo feita ali? Por quanto tempo aquele tratamento vai ser feito. Ok? Então, isso vai ser de acordo com o prescritor médico e com as políticas da instituição. Ok? Então, existem prescrições, sim, que vão ter uma validade de 12 horas. Então, olha, eu vou prescrever essa medicação aqui, não é? E essa prescrição aqui vai ser válida para um paciente pré-operatório. Então, imaginemos um paciente, tá? Que vai realizar uma cirurgia eletiva. E aí, esse paciente vai realizar uma cirurgia eletiva, ele deu entrada na unidade de internação às 6 horas da manhã. E, em decorrência dessa internação, foi prescrita ali um volume, por exemplo, um soro fisiológico, uma dipirona SOS, um duomoníde pouco antes dele ir para o centro cirúrgico. Então, existe ali uma prescrição, ok? No entanto, esse paciente vai para o centro cirúrgico ao meio-dia. Então, se decorreram 6 horas apenas. Esse paciente foi realizado o procedimento cirúrgico e retornou. A prescrição pré-operatória não será a mesma do pós-operatório, guerreiros. Então, o que eu posso afirmar para você é que a primeira prescrição teve uma validade de apenas 6 horas, ok? Então, eu quero falar para você o seguinte, essa alternativa está errada porque está limitando em 12 horas o tempo de validade dessa prescrição. usualmente, usualmente, as prescrições dentro do âmbito hospitalar tem validade de 24 horas. Aí, o COFEM traz uma resolução para você que vai falar o seguinte, no caso de um ambiente intra-hospitalar, no caso de uma prescrição ultrapassar um período de 24 horas, o enfermeiro irá comunicar ao médico e aí o médico vai ou atualizar essa prescrição ou vai manter essa prescrição por mais algum tempo, tá? Imaginando o quê? Olha, foi prescrito ontem um antibiótico ciprofloxacino 400 miligramas. Foi prescrito essa medicação em um intervalo de 6 em 6 horas. Então, nós faremos essa medicação 12, 18, 24 e 6. 4 vezes nas 24 horas, porque tem um aprazamento previsto para administrar essa medicação de 6 em 6 horas, ok? Então, 12, 18, 24 e 6. Ok, beleza. Virou o dia, virou o dia, virou o dia. Ei, passou 24 horas, mas o médico solicitou à equipe que essa medicação seja administrada por mais 12 horas, ou seja, mais duas doses dessa medicação. Então, essa prescrição específica não terá apenas 24 horas, tá? Então, é uma questão do tratamento, é uma questão do prescritor, é uma questão da instituição, ok? Então, essa questão, essa assertiva está incorreta. Pegaram a visão? Pegaram a visão? Entenderam aí? Entenderam aí, guerreiros? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, guerreiros! Vamos passar nosso slidezinho aqui. Vamos lá. Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito 4 miligramas de decadron. Olha aí! Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito 4 miligramas de decadron. Mas, a farmácia possui ampola de decadron de 2,5. Beleza? De 2,5. Presta atenção. Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito o quê? Eu vou separando aqui, tá? Eu vou separando aqui, ó. Prescrição 4 miligramas. Ok? Mas, a farmácia possui uma ampola que corresponde a... Vou botar aqui, ó. A apresentação. Não é? A 4 miligramas por ml. A ampola tem 2,5 ml. Beleza? Olha aí. Deve-se aspirar quantos ml desse frasco? O frasco tem 2,5 ml, guerreiro. O frasco tem 2,5 ml. Presta atenção. Ei! O que eu tenho? O que eu tenho, guerreiros? 4 miligramas por 1 ml. Não é isso? Eu tenho 4 miligramas por 1 ml. Olha aqui. Fica fácil. Qual foi a prescrição? 4 miligramas. Quanto eu vou aspirar, guerreiros? Quanto eu vou aspirar? É X. Olha que lindo. Olha que lindo. 4 vezes X. O que que dá? 4 vezes X. 4X. Beleza? E 4 vezes 1? 4. X igual 4 sobre 4 vai dar 1 ml. O nosso gabarito é bravo. 1 ml, guerreiros. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. É mais simples, é mais simples do que você pode imaginar. O texto vai te dar informações. A ampola tem 2,5 ml. Mas eu tenho 4 miligramas por ml. Entenderam, guerreiros? Então, você tem que usar a lógica. Se foi prescrito 4 miligramas e a ampola possui 4 miligramas por ml, eu não preciso lançar uma soma. Não é? Eu não preciso falar que o tanto de miligramas dá a ampola. Não é? Então, seria 4 mais 4, 8, mais 2, seriam 10 miligramas. A ampola possui 10 miligramas. Ok? A ampola possui 10 miligramas. O que seria diferente no seguinte. Imaginem que a prescrição solicitasse 8 miligramas. A prescrição solicitou 8 miligramas. Aí, o que você faria? O que você faria? Colocaria 10 miligramas para 2,5. Porque é o total da ampola. 10 para 2,5. Então, existem 10 miligramas para 2,5. Eu estava querendo 8. Um exemplo, né? Então, eu terei que aspirar quanto? X. Aí sim, eu utilizaria o número 2,5. Só que essa questão é mais tranquila. No entanto, essas questões mais tranquilas podem trazer uma confusão para você. Porque se ele prescreveu 4 miligramas e eu já sei que existem 4 miligramas em cada ml, não interessa o resto. O resto vai ser desprezado. Entenderam? Então, na hora que você está resolvendo uma questão dessa, na hora que você está resolvendo na hora da prova, é imperativo, guerreiro, é imperativo, guerreira, que você analise com cuidado as informações que estão sendo oferecidas para você. Porque podem facilitar a sua vida ou simplesmente você pode escolher pelo caminho mais cumprido, mais longo, que pode atrasar, pode dificultar você. Então, pega a visão, pega o macete, a hora é essa! Vem com o professor Diego Almeida, vem com o ideal, vai lá beber uma água e volta, porque tem mais questão de farmacologia para você, cálculos de medicamentos para você, assuntos relacionados à administração desses medicamentos, as vias de administração e tem muito mais material. Vem comigo, tamo junto! Tô! Tô!